Olha, a gente fala agora sobre um ato cruel demais contra os animais e que foi registrado neste final de semana. Um homem matou um cachorro com tiros de pistola na tarde deste domingo e isso aconteceu aqui em Paranaguá. O fato aconteceu durante a tarde deste domingo na região da Vila Garcia, aqui no município de Paranaguá. As informações que chegaram para as equipes policiais era de que ali no bairro teria ocorrido disparos de arma de fogo seguido de maus-tratos a animais. Depois, então, dessas informações, uma equipe da RPA, da Rádio Patrulha Alto da Polícia Militar, se deslocou até o bairro e assim que chegaram no local, acabaram avistando um cão caído ali em via pública e sem vida. Segundo o solicitante, as pessoas que acabaram acionando a equipe da Polícia Militar, eles relataram que minutos antes, um homem em um carro Gol de cor vermelha teria passado pelo local e efetuado contra este cão da raça Pitbull pelo menos três disparos de arma de fogo. Um desses disparos acabou atingindo a cabeça do animal, que caiu ali em via pública já sem vida. Como se não bastasse esta crueldade, segundo ainda os solicitantes, as pessoas que presenciaram toda a situação, o homem estaria com duas crianças no interior deste veículo. De posse das características, a equipe da Polícia Militar foi às ruas ali próximas e fizeram patrulhamento, fizeram diligências e, na sequência, conseguiram localizar o motorista, o autor desses disparos e também o veículo de cor vermelha. O homem de 37 anos de idade foi abordado pela equipe policial, que o questionou sobre as acusações realizadas contra ele. Sem pensar duas vezes, ele acabou confessando que sim, que era o autor dos disparos. A motivação para tal ato, de acordo com ele, seria o ataque do cachorro Pitbull a uma menina que andava a cavalo na região conhecida como Rio da Vaca. A equipe policial também o perguntou sobre a arma de fogo utilizada na ação. E, por sua vez, o homem relatou aos militares que ela estaria em casa e que ele seria um caque, um colecionador, atirador, desportivo e caçador. Na residência do rapaz foram localizadas uma pistola 9mm, dois carregadores com três munições intactas, além de uma espingarda de pressão com luneta e uma maleta plástica. O homem e todo o material apreendido foram encaminhados aqui para o plantão da Polícia Civil, onde as medidas legais cabíveis foram tomadas.